A mãe tá filmando, fala oi pessoal Fala, fala bom dia Fala, bom dia mãe Então a gente vai fazer um castelo dourado De areia Vamos deixar bem bonito Olha só mãe, não vai deixar bem bonito Vai fazer o posto de luz Você já encheu de areia? Não Gosta assim, ó Não? Não, para mãe Vai Vai pra onde? Tô filmando Filma, mãe Vai não, fazer outro de duas entradas Vai entrar por aqui e sai por aí o outro Esse aí tá bom Vamos acabar com essa terra Não tá bom Não, a entrada aí não A altura dele tá bom Não, olha aquele tá bom A figura dele aqui Nem mais É, não, vai fazer outro Do aqui do lado Deixa, vai fazer mais, mais Não, deixa aqui Não, deixa nem mexer Não, deixa lá Não, deixa lá Não, deixa lá Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Você tá encostando a mão assim Aqui, né Não pode É, vai pegar aqui uma vez E é pra ter uma raiva Tá na mão sem encostar aqui Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Não